Sua rosa não fulora, não sai flor, não fica uma rosa bonita, tá amarelada, tá caindo a folha Abasta uma colher e a sua rosa vai florir Eu mostro esse vídeo aqui gente, que muitos seguidores começam a me seguir, não tinham visto os vídeos anteriores E me pedem muita dica fácil, receita fácil aí, caseira, para a rosa do deserto florir Olha aí gente, eu falo e ninguém acredita, minha rosa todo mês fulora Olha aqui ó, essa daqui já fulorou, não tá nem com o mês direito Olha aí a peca de flor que tá vindo, e essa daqui ó, vai florir agora pela primeira vez, que é a que eu fiz a polda Então vou ensinar a sua rosa a ficar linda assim ó, com a única colher, dois litros de água Netinho que é isso, açafrão, você pode achar que não serve, mas comece a usar nas suas plantas, você vai ver E quem já usou, comenta aí nos comentários para dar uma força, e a galera ver e começar a usar também Dois litros de água, uma colher de açafrão, vou misturar bem aqui e volto O açafrão em pó gente, ele é rico em nitrogênio, tem a vitamina A, B e C Você pode deixar ele descansar aqui umas 3 horas, mas vamos aplicar agora, que é para me ensinar você Chega aqui no seu vaso, você coloca assim esse bocado Chega aqui no outro vaso, pode colocar Netinho, qual o tempo que eu coloco? Você faz essa aplicação aqui ó, bem generosa assim, uma vez por semana Eu garanto daqui a 5 dias, vocês vão ver, minha rosa aqui cheia de flor E eu trago o resultado aí para vocês Então gostou da dica? Compartilha e me segue, aqui tem dica nova todo dia E aí